Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje, como vocês viram no título, vai ser uma arrumada no meu guarda-roupa. Eu quero me desfazer de algumas coisas que estão ali que eu não uso mais, que minha mãe vai levar pra doar. Minha mãe veio aqui pra casa esse fim de semana, ela tá me ajudando aqui a passar as roupas. Ainda acho que ela tá emburrada, tá embaçada. Não dá pra enxergar. Gente, eu vou mostrar pra vocês a situação do meu guarda-roupa. Tá uma bagunça. Olhem isso. Vou tirar o modo cinema, porque senão não vão dar de vocês ver. Vocês ainda precisaram falar um oi, mãe? Dá um oi. Oiêêêê. Minha mãe tá aqui me ajudando a passar roupa, como sempre. Gente, eu comprei esse ferro, mas eu passo mais raiva que esse ferro do que passar roupa. Não, esse ferro não presta. Ó, não gostei, comprei na Magalu. Assim, não indico porque tem um ferro que é melhor, que ele não é de... a vapor. Esse aqui é vapor, mas ele não esquenta direito, então achei péssimo. Vou mostrar pra vocês agora o meu guarda-roupa, como que está. Tem algumas roupas assim, mas ali do outro lado tem mais roupas que eu quero me desfazer. Então vocês vão acompanhar tudo comigo essa reforma do meu guarda-roupa. E eu vou doar as outras roupas, né? Porque eu ia vender, mas eu não acho legal vender. Roupa velha usada não é legal vender, então eu vou mostrar pra vocês como que tá a situação atual aqui. Então, ali em cima fica a mala e uma caixinha que é de remédio. Aí aqui embaixo tem meus vestidos, ó. Tem vestido, macacão, algumas coisas que é pra ficar pendurada. Nossa, isso aqui tá só o pelo. Aí aqui na gaveta tem cinto, calcinha, sutiã. Aqui tem roupas de dormir. E ali pra baixo não tem nada ainda, gente. Então vamos organizar tudo. Ó, minha mãe tá aqui já passando algumas roupas. Ela já passou. Agora eu vou mostrar essa parte aqui. E agora olhem essa parte do meu guarda-roupa. A bagunça que está. Essas roupas aqui tem algumas que eu não uso mais. Então eu vou tirar todas, separar certinho. Tem roupa de academia, tem roupas aqui. Então vamos conferir, né? Eu vou mostrar pra vocês as peças que eu tenho. E as que eu vou doar, as que eu não uso mais, as que eu gosto mais. E é isso. Então se vocês gostarem desse tipo de vídeo, já deixa muito like. Se inscreve aqui no canal. E também ativa o sininho pra não perder os vídeos novos. Vocês sabem que tem vídeo novo toda semana por aqui. É isso, vamos. Chega de doar e vamos lá. Gente, eu acho que aí ficou um lugar bom pra vocês verem. Eu vou tirar todas as roupas daqui. Não, na verdade eu vou tirar do cabide primeiro. Eu vou tirar todas as roupas do cabide. Pra poder ver qual que eu vou usar mais. E as que eu vou usar eu vou guardando. Nossa, tem muita roupa aqui, mãe. Muita roupa. Daí que eu vou arrumar um brechón aqui pra vocês. Essas vão ver pra passada, né? Não misturam, não. É, esses daqui são muito cabidos, ó. Essas daqui daqui tá... Esvaziei o guarda-roupa inteiro. Inteiro? Não, né? Tem roupa ali. Aí aqui estão as minhas roupas. E agora eu vou guardar. Primeiro de todos vai ser esse vestidinho aqui. Azul, que eu amo ele. Ele é da Lovito. Pra quem não sabe, tem vídeo aqui no canal dele. Com os links das peças que eu pego da Lovito, da Shein. Então eu vou guardar ele. Ó, gente, eu tenho esse vestido aqui. Ele é assim. Tá bem curto pra mim. Quando eu comprei ele, ele passava do joelho. Agora ele fica muito pra cima do joelho, ó. Eu vou doar ele, porque eu não uso mais. Tudo que eu não uso mais, eu vou doar. Eu vou ficar com ele... Fazer um limpo no meu guarda-roupa. Mãe, vai descendo aonde? Pra lá. Esse daqui, meu amarelinho. Já guardei duas peças. Eu guardei esse vestido aqui, que ele é de festa. Ele só tem um rasgadinho, que a gente já tem que mandar costurar. Acho que é aqui e aqui. Ele é todo bonitinho, de brilho. Aí eu guardei esse azul também. E peguei esse lookinho aqui da Shein, ó. Que eu recebi esses dias. Vou guardar ele também. Ele vem essa calça pantalona. E também vem esse blazer. Olha que lindo esse conjunto. Olha esse vestido aqui, meu. Eu amo ele de paixão. Ele tem esse detalhezinho de flor. Então eu vou guardar ele. Só que como ele é bem longo, vocês estão vendo? Aqui no guarda-roupa não cabe, ó. É pequeno. Então eu vou colocar ele dobrado no meio, pra poder guardar. Próximo que eu vou guardar é esse daqui, ó. Que eu paguei super caro nele. Foi uns duzentos e pouco. Nossa, que parece que tá sujo. Ah, mas só esse daqui. Faz parte. Depois lava de novo. Minha mãe vai passar ele agora. Ele vem com esse topzinho aqui. E ele é todo pretinho, assim. Aí esse daqui, que eu ganhei da Lovito, né. Que eu recebi. Eu vou doar, porque ele tá muito curto pra mim. E eu tô, ultimamente, eu não gosto mais de short. Que fica curto. Próximo que eu vou guardar da minha lista é esse daqui. Gente, esse aqui foi da minha formatura do terceiro ano. Olha que lindo. Ele é feito à mão. Nossa, eu paguei super caro nele. Tipo assim, eu não uso ele, porque não tem festa, evento, nem nada pra eu ir. Mas ele vai ficar guardado aí no meu guarda-roupa. É esse. Que lindinho. Ele é um vestido veludo. Ó. Depois eu mostro de perto pra vocês. E ele é curtinho e apertado. Curto não. Ele pega lá no meu joelho. Então ele fica bem bonitinho. Você colocar com um blazer, uma jaquetinha. De bota fica lindo. Ou de salto. Então esse daqui eu ganhei de uma amiga da minha mãe faz tempo. E eu vou guardar esse daqui. Eu tava com o celular escorado no ferro. Minha mãe já ficou braço porque ela tá passando as roupas. Olhem como que ele é. Só que eu tenho que passar um negócio de tirar pelo nele. Porque ele tá cheio de pelo, ó. Vou mostrar de perto. Próximo que eu vou guardar é esse daqui. Que eu uso ele. Eu comprei ele no ano novo. Olha que lindinho. Só que, gente, isso aqui é muito difícil de lavar. Tá vendo que ele já tá soltando algumas coisinhas aqui? Mas eu gosto bastante dele. Paguei caro nele. Então eu vou guardar ele. Gente, esse daqui foi um que eu ganhei da Lovito. Só que o que acontece? Ele sai o botão aqui, ó. Ops, eu mostrei pra vocês de pra trás. Olha que lindo que ele é. Só que ele caiu o botão. Mas mesmo assim, eu gosto bastante dele. Então eu vou guardar ele. Mandar arrumar. É um macacãozinho. Muito lindo. Esse daqui, gente, eu recebi ele da Shen. Ele é muito lindinho. Olha o tecido dele. Eu já mostrei pra vocês aqui, né, nos recebidos. Só que, assim, eu não gostei muito. Porque ele ficou muito, muito longo. Então teria que usar com leg e com bota, sabe? Quando você usa no frio, uns lookinhos assim. Teria que usar, assim. E como que em Cuiabá é muito quente. Eu arrependi de ter pedido ele. Só se eu fosse viajar. Mas eu acabei de dar ele pra minha mãe. Ela gostou. Então eu dei pra ela. Tem alguns deles também que eu tô separando. Que ela vai doar lá pra Zizinha dela. E aí ela vai pegar os que servir pra ela. Então ela já pegou esse daqui. Bom, ali tem algumas peças já que eu separei. Aí esses daqui, gente, ainda vou dar uma olhadinha. E aí temos aqui agora pra separar. Nossa, tem muita coisa aqui que eu não uso. Tipo assim, tá aqui só trancando o canto. Esse daqui, ó. Já é uma peça que eu vou separar. Porque ele é um conjunto. Que eu ganhei da Shen. Olha que lindo. É uma saia. Bem comprida. Ué, dona Maria, você tá com vergonha. Não, sim. Ó, essa saia é bem comprida. E o topzinho. Cadê o top? O top não tá aí, né, mãe? Não. Cadê, filho? O vestido da Shen. A saia da Shen. Essa daqui. É linda esse conjunto. Aí vem a saia. Venho. Veio a saia. E veio esse topzinho aqui. Olha que lindo. Atrás ele é assim. Então esse aqui é uma peça que eu vou guardar. Porque eu gosto bastante. Apesar que esse top aqui, ele ficou meio folado pra mim, ó. Você vai ter que costurar. Esse aqui é um que vocês sempre me veem usando aqui no canal, gente. Esse roxinho. Então é claro que eu não vou me desfazer dele. Porque eu amo ele demais. Então eu vou guardar ele aqui. Na minha coleção de vestidos. Vocês tão vendo que a maioria das minhas roupas são vestidos de conjuntos, né? Eu não uso mais short. Esse daqui eu também vou guardar. Porque minha mãe já passou ele, ó, gente. É um macacão. Acho que vocês sempre veem usando ele no Instagram também. Não sei se aqui no YouTube eu já usei. Mas eu gosto bastante dele. Eu recebi ele da Lovito. E ele é um offzinho. Meio nude. Mas é muito lindo. Abri a janela aqui. Eu não sei se vai ficar muito barulho pra vocês. Mas é porque tava chovendo aí. Parou de chover. E agora eu abri. Ó. Outra pecinha. Esse aqui é o vestido que eu recebi da Lovito também. Nossa, vocês vão ver Lovito e Shen aqui no guarda-roupa. Mentira, são só essas peças aqui mesmo. Aí eu vou guardar porque ele tá novinho. Eu usei ele poucas vezes. E olha como que já está aqui. Aqui eu estou deixando os conjuntos. Conjunto. Conjunto. Esses três são conjuntos. O resto é tudo vestido. Mais um conjuntinho da Shen. Olha, gente. Esse daqui. Recebi esses dias. Vocês vão ver. A maioria dos shorts que eu tenho são conjuntos. Mas ele é aquele short bem folgadinho. Eu não gosto de short apertado. Aí vem esse shortinho aqui. E a blusa da minha mãe tá ali passando. Aí eu já tô separando algumas aqui, ó. Eu comprei essa blusinha aqui. O tecido dela é maravilhoso. Aí eu comprei uma branca e uma preta. Só que a preta tá lavando. Aí tem shortinho aqui. Que é de caminhada. Então eu não vou... Caminhada não. Academia, né? Então eu não vou doar ele. Só tem que tirar o pelinho dele, ó. Tem que passar que ele tira pelo. Isso aqui são lembranças. Olha, gente. Com o uniforme do terceiro ano. Em 2019, que eu me formei. Aí ele é assim. Olha o tamaninho disso aqui. Gente, ele é bem pequenininho. Quando minha mãe teve o meu irmão. Aí eu terminei o terceiro ano. Então eu vou guardar ele. Esse aqui eu não vou dar por nada. Assim, eu não uso. Mas também é lembrança, né? Fica aí. A única coisa que eu tenho de mais velho assim. Eu acho que é isso daí. Esse montinho aqui eu já separei pra doar. Tem um pouco de saia. Tem vestido. Tem blusinhas. Aí que eu tô guardando as minhas calças, gente. Ó, eu tenho três calças jeans. Que é essa daqui. Essa aqui. E essa. E aqui tem um pouco de saia. Aí aqui em cima eu vou colocar roupa de academia. Eu já limpei aqui, tá? Era a senhora que me deu essa daí. A senhora que me deu. Gente, eu já tô doida aqui. Quando você começa uma coisa e para no meio do caminho. Eu separei algumas roupas. Ó, esse aqui é um conjunto. Mãe, já viu esse conjunto aqui? Ele é bonito. Só que é de saia longa. Não sei se a senhora usa. Acho que não. Bem óbvio que não, né? Mas eu vou doar ele. Ele é muito lindo, ó. Que é o topzinho. E a saia. Já coloca aí pra doação logo. Antes que eu me arrependo e coloco no guarda-roupa de novo. Só pra trancar a canta. Só vai vender... Só vai vender nada. Estou doando. Ó, gente. Tem esses dois montes aqui. Que eu já fiz. E agora tem que organizar aqui. Provavelmente essas blusas aqui, ó. Vai tudo pra doação. Isso aí. Não, essas duas aqui não. Porque essa aqui é a Gisele que me deu. E ela pega no tecido dessa blusa. Essa aqui tá nova, filha. Pega no tecido. Então, eu ganhei a Gisele aquele dia que eu molhei a roupa lá. Bem cada dela. Ganhei essa verdinha alaranjada. Nossa, isso aqui vai tudo pra doar, ó. Não precisa nem olhar. E essas? Tudo. Você nem usa essas aqui. Nossa, daí eu vou guardar assim. Gente, vocês têm o tanto de roupa que tem aqui pra doar. Olha ali. Quantas roupas. Todas essas aqui, ó. Vai pra doação. Mãe, esse aqui é a Gisele que me deu também. Ela é bonita. Vamos ver se a senhora vai gostar. Peraí. Ó. É linda. Ela tem um sapatinho. Eu sou gorda. Gorda? Essa é gorda. Gente, minha mãe tem 37 anos e tá rica mais. E eu aqui já vou fazer 22 esse ano. Viu? Essa é a senhora, porque é gorda. Então pega. Essa daí é bonitinha. Ah, essa aqui é de academia, ó. Essa daqui eu vou deixar pra eu poder ir pra academia. Não tem muita blusinha de academia. Gente, eu organizei minhas coisas, ó. Aqui em cima tá as coisas de academia. Aqui tem calças. Aqui tem saia. Aqui tem blusinhas. E aqui tem um short e uma saia. Aí aqui embaixo ficam meus coturnos. Minha botinha e galuxinha ali. E esse tênis aqui é meu. Tá batendo perna por aqui. Ficou assim. E foi. E foi. O que é isso? Para, Guri. Agora nós vamos guardar ali o que é pra doação. Fizemos esses dois montinhos. Eu nem vou deixar minha mãe levar, gente. Porque ela quer fazer um brechão na casa dela. Lógico. Tudo que a gente doa, a gente recebe, tá? Já quer vender. Depois ela tem que comprar. Lógico que eu tenho que comprar. Se eu não comprar, se eu não comprar ninguém, me dá. Vai dar uma narizinha. Uma vez eu peguei um monte de roupa minha. Ganhei um monte de novo. Ganhei um monte de blusa de marca. Pior que ganha. Pior que ganha. Que ele é médico. Deu mais só blusa de marca novinha. Tinha até etiqueta. Quando você doa, você recebe. Minha mãe não entende isso. Dá a ideia. Viemos aqui no closet, ó. Tem roupa secando. Que eu vou ter que guardar depois. E olha o tanto de vestido que eu tenho aqui. Vou pegar todos esses aqui e passar pra lá, mãe, ó. Tanto que tem. Todos os meus longos. Nossa, você acredita que esse daqui eu pedi da Shein? E ele veio pequeno? Olha aqui, mãe. Pega um desse. Não sabeu um. Pode ser um desse. Eu comprei ele. Acho que é cento e pouco. Comprei lá no centro. Ué, é um pelinho. Olha o tanto de vestido longo que eu tenho. Gente, eu vou separar alguns aqui. Que tem uns que realmente não dá pra usar mais. Então eu vou doar. Porque tem alguns que tá velho. E os outros que rasgou. Mas os que rasgou eu vou levar pra costureira, ó. Esse daqui, eu amo ele. Aí ele descosturou aqui. Eu vou levar ele pra costureira. Ele não é vestido. Esse aqui é macacão. Esse daqui também eu amo. Foi o dia que eu fui assinar o contrato do loft. Eu fui com ele. Eu acho que eu não gravei pro canal, né? Não lembro se eu gravei ou não. Mas eu fui com esse daqui. É 3 AM, and you call me, Telling me they're too lonely. I don't know how many times I, Got to tell you it's over. I can't believe, You're so hung up on me. Why can't you see? It wasn't meant to be. Se inscreva no canal. 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 Aí ali embaixo não tem nada. Eu só guardo nota, né? Dos meus móveis que eu comprei. Então fica tudo ali. É bem básico, gente. Meu guarda-roupa não tem muita coisa, não. Agora eu vou mostrar essa parte aqui pra vocês. Ó. Ali em cima tem o meu cobertor, né? Que eu só joguei lá. Porque eu tirei aqui da cama. Só arrumei a cama e joguei ele lá. Aqui, onde eu guardo os forros de cama, eu deixo aqui. E essas duas bolsas são as que eu mais uso. As outras minhas bolsas estão no estúdio. E essas daqui, como eu uso mais, eu já deixei aqui. Porque é mais fácil de pegar. Desse lado aqui temos toalhas. Todas minhas toalhas estão aqui. Todas não, porque tem algumas lavando. Então, algumas estão aqui. Aí aqui embaixo do lençol fica essas coisinhas. Minhas, meus cadernos de anotações. Lá do lado da cama, na leisinha de cabeceira, também tem alguns. Meu crofinho aqui. A caixinha da Alexa ali. Ali atrás tem umas coisinhas, gente. Aí aqui tem uma foto minha, da minha mãe e do meu irmão. Aqui do lado tem os meus perfumes. Todos os meus perfumes. Gente, olha isso que chegou aqui em casa. Ele é da Virginia. Eu comprei aquele dia que teve live. Vocês também compraram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Comprei perfume, eu gostei bastante. E tem esses perfumes aqui, gente. Não sei se vocês falam pra eu não fazer tour por eles, mas assim... Depois eu falo pra vocês sobre eles. Aqui na parte de baixo, eu guardei roupas, né? E sapatos. Nessa parte aqui, temos as minhas roupas de academia. Tem todas aqui, né? Nem essa aqui eu falei. Aí tem todas as roupas aqui. Aqui tem conjunto. Dois conjuntos só que eu tenho, gente. Esse daqui que eu recebi. Esse daqui que eu recebi também, que é da Shen. Mas é isso. Aqui do lado, temos calças. Ó, tem calça jeans. Calça jeans. E umas calças moles. Aqui embaixo tem saia. Tem essas saias aqui. Aqui desse lado fica short. Short não tem muito. É que eu uso em casa. Eu tenho esses dois e um verdinho que tá lavando. Ali tem meu uniforme terceiro ano, que eu não quis doar. Né? Porque... Não sei, gente. Lembranças. Ali embaixo tem... Uniforme que era meu do Lava Jato. Aí tem algumas blusinhas ali. Não tem muita coisa. Que eu mais uso é vestido. Às vezes eu uso calça. Mas aí quase não tenho blusa. Então eu sempre uso vestido. Eu tô nessa função de comprar algumas blusinhas. E aqui embaixo, gente. Deixa eu abaixar aqui. Tem todos os meus sapatos. Eu deixo salto aqui em cima. Nossa, tá sujo, hein? Aqui tem tênis. Aqui também tem salto. Bota. E é isso, gente. Meu guarda-roupa, assim, todo organizado.